Olha só, na sexta reportagem especial sobre a situação das instituições que desenvolvem um papel importante aqui em Três Lagoas, hoje nós destacamos o trabalho do projeto vinculado à Igreja Peniel, que é o projeto Desafio Jovem Peniel. Acompanhe a reportagem. Marcos Vinícius Saqueto, de 44 anos, tem uma história de superação. Após passar cerca de 20 anos preso ao vício em álcool, crack e cocaína, ele encontrou no Desafio Jovem Peniel o apoio necessário para transformar sua vida. Hoje, três anos após retornar à instituição, Marcos trabalha no Ministério, ajudando outros a superar suas próprias batalhas contra a dependência química. Eu já tinha ouvido falar da Peniel em uma outra clínica de recuperação que eu tinha passado em Aracatuba. Meus familiares também conheciam já esse trabalho aqui e aí resolveram, então, não da parte dele, mas da minha surgiu esse posicionamento de procurar uma ajuda. E aí foi onde eu vim, passei pelo tratamento, tive a minha vida restaurada aqui e hoje trabalho aqui no Ministério. Marcos começou a usar drogas aos 19 anos. Aos 22 já estava envolvido com crack, uma das drogas que mais o debilitou ao longo de duas décadas. Eu tinha problema com crack, bebida, crack, cocaína, eu só não fumava maconha. Mas o meu problema era o álcool, né? Era o álcool e era esses dois tipos de entorpecente aí de droga, que é o crack e a cocaína. Mais o crack, né? O que me afundei mais, o que mais, assim, me causou a dependência foi o crack. E foram quantos anos como usuário? Olha, se for pra contar, eu acho que foi nada a nada uns 20 anos. Porque eu comecei a usar droga muito cedo. Eu comecei a usar droga quando eu tinha 19 anos. Então, com 22, eu já estava começando, 22, 23, eu já estava começando a usar, né? Até mesmo o crack. E dali pra cá, sempre foi levantando e caindo, levantando e caindo, não tinha força pra permanecer. Então, eu creio que pode contar aí que foi mais ou menos uns 20 anos. Marcos é grato aos líderes e pastores que o ajudaram a seguir em frente, orientando espiritualmente e ajudando a encontrar forças onde antes parecia impossível. Eu sou muito grato, né? A Peniel, muito grato aos meus líderes, né? As pessoas que foram tanto no início, né? Do meu programa de recuperação que foram meus líderes, como também os meus líderes de hoje. Que é sempre importante a gente estar tendo alguém, assim, uma liderança espiritual pra estar aconselhando, pra estar direcionando a gente, instruindo, né? A maneira correta que se deve fazer, como se deve fazer. Porque, muitas das vezes, se for pela mente, né? Pela nossa mente, muitas das vezes a gente acaba pensando até mesmo em retroceder, em voltar pra trás. Então, ter essa cobertura espiritual de um pastor, de um diretor, de uma missionária, é algo muito importante. Porque, no momento que a gente precisa, você vai, você conversa. E eles estão sempre ali dispostos, né? A ouvir, a orar, a caminhar junto com a gente. O Desafio Jovem Peniel se destaca como um dos projetos mais importantes de recuperação de dependentes químicos. Atuando há 45 anos de forma ininterrupta na cidade, o projeto Desafio Jovem Peniel oferece um espaço de acolhimento e tratamento para homens e mulheres que lutam para superar a dependência de substâncias psicoativas. O pastor Tiago Alberto Rocha, responsável pelo projeto, explica que o tratamento é voluntário e estruturado em três pilares fundamentais. O Desafio Jovem Peniel é uma entidade cristã e a gente preza pela pessoa humana, pela vida da pessoa humana, que é dependente de alguma substância psicoativa, né? Alguma droga. E que queira abandonar a dependência química. Então, a internação, ela é voluntária e nós baseamos o nosso tratamento em três pilares. A espiritualidade. Nós procuramos mostrar para a pessoa que, uma vez dependente, sempre dependente, ela não vai conseguir, por si só, abandonar o vício. Então, a gente apresenta os ensinamentos de Jesus Cristo e para que ela possa ver nele um apoio para abandonar a dependência química, ter esse autocontrole, né? E o segundo pilar é a convivência entre pares, né? Lá na nossa fazenda, na masculina e aqui na feminina, é moças e homens que estão no mesmo propósito de abandonar a dependência química, então eles têm essa convivência. O terceiro pilar é a laborterapia. No caso da masculina, é na fazenda, então é lida com a fazenda. É gado, lida com gado, lida com porcos, lida com uma horta e auxílio na manutenção lá dos alojamentos, no auxílio na cozinha. Aqui na feminina, é trabalhos, assim, voltados para a parte manual, né? Então, elas ficam nesse período para que tenham esse controle, né? E também para aprender a viver novamente em sociedade e convívio com as pessoas. No momento, o projeto atende 24 homens em sua fazenda e 5 mulheres na unidade feminina na Vila Alegre. A demanda, no entanto, é muito maior do que a capacidade de atendimento, com uma lista de espera que já acumula 10 mulheres à procura de tratamento. O tempo de permanência varia. Para homens, são 90 dias, enquanto mulheres permanecem em tratamento por 4 meses. Contudo, esse período pode ser prolongado conforme a resposta individual ao tratamento. Bom, vai depender realmente da resposta da pessoa. Se a pessoa realmente, se ele julgar que o tempo foi realmente pouco para ele, esses 90 dias, então ele é liberado para ficar em casa 30 dias. E se ele teve um bom comportamento, passou pelos nossos critérios de avaliação internos, aí ele é autorizado a voltar e a ficar, então, mais 30 dias. E essa renovação vai sendo de acordo com o interesse da pessoa e o desejo de continuar na casa. Diariamente, muitas pessoas recorrem às igrejas. Há projetos como este daqui, o Desafio Jovem Peniel, em busca de ajuda para conseguir deixar o vício das drogas e do álcool. Mas manter projetos como este daqui não é fácil, já que as igrejas não contam com o apoio do poder público para a manutenção desses espaços. Convênios, nós só temos com o Poder Judiciário, com o Fórum da Cidade, que fornece uma ajuda mensal para a casa. E essa ajuda, ela alcança cerca de 40% da nossa demanda. Realmente, quem ajuda mesmo são as pessoas ligadas à Igreja Peniel ou voluntários de outras igrejas que nos ajudam com algumas doações. A Prefeitura diz que reconhece o valor do projeto Desafio Jovem Peniel, mas afirma que não cumpre as exigências legais para receber repasses públicos, além de estarem devidamente cadastrados em conselhos representativos para que, assim, seja legalmente possível qualquer repasse do ente público. O pastor, por sua vez, disse que já procurou a Prefeitura, mas a burocracia dificulta no recebimento de ajuda. Nós já procuramos algumas vezes, mas, assim, tem os períodos e tem que preencher os requisitos que eles pedem, né? Porque, geralmente, o maior dilema nosso é atender, saber em qual secretaria que a gente, como comunidade, a gente pertence. Se a gente está na área da saúde ou se a gente está na área da assistência social. Se a gente procura o convênio, por exemplo, com a área da saúde, eles fazem com que o nosso trabalho não atende a área da saúde. Se a gente procura a área da assistência social, eles falam que a gente não atende a área da assistência social. Então, fica nesse dilema, né? E Marco sabe bem da importância de ampliar e apoiar esses projetos na recuperação de dependentes químicos. Ele chega a se emocionar ao recordar o período em que precisou de ajuda e encontrou no desafio o jovem Peniel, que lhe estendeu a mão. Não é de suma importância. Se tivesse vários outros trabalhos, igual este daqui, né? Eu creio, assim, que daria para fazer bastante coisa por essas pessoas. Porque eu falo, assim, por experiência própria. Eu já conheci casas que nem vaga social para poder ajudar essas pessoas não tem, né? E se for, você for ali e fala assim, não, mas eu preciso, né? É um grito de socorro de uma família, é um grito de socorro de uma mãe, é um grito de um socorro de um pai, de um irmão que está desesperado em ver o seu filho se definhando cada vez mais e muitas das vezes as pessoas não têm condição. Juliana Barbosa Lino, de 46 anos, é mãe e avó e sempre trabalhou como vendedora. Ela veio de Jardim para Três Lagoas em busca de emprego. E ao chegar na cidade, enfrentou um período difícil e começou a usar cocaína. 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 Cheguei a usar há quanto tempo? Cheguei a usar há mais de oito meses, direto. E por quê? Que tipo, o que que te deu? Era uma fuga, né? Distante de familiares, distante do... Eu já tinha uma tendência à depressão. Então, acaba que uma coisa puxa a outra e eu acabei fazendo uso. Da curiosidade, virou rotineiro. Juliana encontrou apoio no projeto Desafio Jovem Peniel, que foi essencial para sua recuperação. Aqui é inacreditável. Graças a Deus foi a única, né? E será a última, em nome de Jesus, a casa por onde eu irei passar em se tratando de tratamento, né? Tratamento contra as drogas. Mas aqui é Peniel, a Peniel faz a diferença, o trabalho dos obreiros, o trabalho da nossa presidente, a gente tem a nossa presidente Ana, nós temos a obreira que está sempre à frente também, a Divina, temos os obreiros na área masculina também. Então, assim, é um trabalho voluntário. A casa vive pela fé, então é muito bonito esse trabalho. Eu acho, assim, que, gente, falar de Peniel causa emoção. Não, 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 não.